Fala aí galera, beleza? Eu sou o Julio, bem-vindos ao canal do Shark, estamos aqui novamente com o Special Force Group 2 É o nosso famoso CS galera, é o CS aí do computador aqui, na verdade ele é muito, muito idêntico pra versão mobile Estamos jogando aqui e vamos numa partida Galera, hoje eu vou jogar num mapa, putz, propaganda A única coisa ruim é propaganda, mas dá pra você tá tirando, você paga uma taxa de R$15,99 E você consegue cancelar as propagandas do jogo Mas o jogo é totalmente gratuito, então você pode tá achando aí no seu Android, iOS e é de boa Não tem nenhuma taxa por isso Bom, já foi propagando aqui Vou pegar aqui, o mapa eu curtia demais galera Cara, na verdade era dois, tanto o S1 quanto o Snow Gostava bastante de jogar isso na época do CS E infelizmente uma que eu gostava muito, era o Fireball Day, que não tem aqui Mas a gente vai aqui do Snow galera, vamos ver como que a gente vai Até quanto do lugar a gente vai sem tomar um dano aí, relativo de morte né galera Vamos ver quantos kills a gente leva Bom Só vamos galera Esse mapa é meio longo, tem um cantinho aqui na direita Ó, maroto aqui ó Sai direto lá galera Infelizmente 7 barra contra 5 aqui Não tá balanceando legal, tá ficando Essa diferença Nossa, onde eu tô, não dá pra subir Putz, que foda Eu tenho que voltar aqui Eu aumentei o tempo, tá Tem como você Tá mudando aí Tava com Tempo um pouco curto Aí eu acabei aumentando aqui Cadê os caras? Ninguém tá vindo ali do outro lado Um já foi Dois já foi Sem tomar nenhum dano Vai o terceiro Tá bom galera Então se tem alguém com o meu nick É Dessa vez não tem Porque no jogo passado tinha Aí já 4 barra 0 E 7, 4 a gente levou Vem atirando aqui Caraca, essa arminha que eu tô É muito ruim Muito ruim mesmo Ninguém quer invadir Percebeu? Ele andou Vai dar ruim Eu acho que ele tá vindo na faca Toma Não, esse cara começou a invadir Mano, finalmente Eu acho que eu vi um aqui Não sei se tá morto Bom Esse round já foi Vamos ver Vou até quando a gente consegue chegar 5 barra 0 Vamos lá Pra desert aqui Comprar um colete Agora a galera tá comprando uma arma Eu tô pensando em O que que eu pego? O que eu pego? O que eu pego? Pegar de 36 Isso aí Agora a gente tá bem Vamos ver aqui É Essa arminha aqui É marota galera Vamos ver Ó Já vi a galera ali na frente Eu já pôr a mira Que eu vou levar Caraca Que ladrão de flag Que mentira Era meu Devei só 2 Já foi mais um Cadê? Tem aqui Ali já foi Tem mais um Só vivo Aqui Tá de pato É meu parceiro Nossa Tá de pato Tá campeonando lá na frente E levou meu parceiro Sabe onde ele tá Porque se ele De pato Se ele pegar na cabeça Se der um pescoço Já foi Aí meu parceiro Ele errou Bom Tô sem colete Agora que eu vi aqui Comprar o colete Aí Já era Salvamos Cadê? Cadê os carinhas Correndo ali Valeu O parceiro Cortou a frente Bom Só falta um De novo 15 barra 0 Já 15 barra 0 Então Tamo bem Tamo bem Vamos invadir aqui Só tem um Tava ali Bom Vamos trocar de arma Aqui galera Vamos pegar A W A W P Nossa Essa arma Era mito Que é das antigas Sabe Que Nossa Cara Vamos colocar Essa arma Era um abraço Ah não Eu tomei Que mentira Galera Tava de colete Eu tomei no peito Nossa Não 16 barra 1 Putz Caraca Não O cara O cara Mitou O cara Tava de W Também Ele deu no peito Galera Não acredito Nisso Olha lá De W Também Olha lá Olha que mentira Velho E o cara Tá tirando Não tá levando Vai vendo O cara Deu um tiro E levou Levou também Os caras Vão vencer Esse rod A única coisa Que Nossa Os boots Atiram Meio que No ar Contra Boots Nossa O cara Tá de 12 De 12 Tá muito Longe Não vai Pegar 5 a 2 É Essa Vai A gente vai Realmente Perder Esse Rod Só porque Eu peguei A W Que outra Eu tava Fazendo Geral Bom Na próxima Rod Vou pegar A W De novo Vou pegar E vou levar Vou vingar Agora Vou pegar Esse cara Deixa eu Correr Aqui Ficar Escondido Esse cara Vem de W Vai levar Eu Então Não dá Pra mim Comprar WP Puta Que Merda Pegar Deserto Comprar Um colete Nossa Clicuei na propaganda Sem querer Ainda Dá pra você Ganhar A grana Galera Esse Que é o lado Bom Você tá Jogando Com a internet Aí Você ganha A grana Pra 2 mil Putz Tivesse pegou Antes Vamos ter que pegar Vai Vamos ver Dois que eu sei Que ele tem Um de W Lá Será que aqui Dá pra subir Não Não Vai Dá Olha lá Ele tá Levando Tem que Tentar Levar Ele Antes Que ele Leve Eu Eu Devo Que tá O 7 Vivo Né Bom Já levei Um Steel Ali Executor O Gunner Caraca Eu tô tomando Fuzilo Da onde Nossa O mesmo Cara Velho Olha Eu fui Virar Pra pegar Um Pegou Meu Parceiro Só Olhando Nossa Palhaçada Acredito Nisso Acredito Pra ajudar A propaganda Nossa Não Muito Puto Ah Que Merda Não Mesmo Cara Vai Vem 20 Barra Caraca Marca 20 Barra 2 Bom 7000 Então Se eu consigo Eu vou levar ele Galera Eu quero ele Caraca 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 Mano Tá Tá Muito Campo Esse Cara Ah Droga Mano Essa mina Tá Muito Bugada Tomei Um Varado Hum Três 35 Já foi Que mentira Que não Levou Os caras Tão vindo Tudo Aqui Olha Aqui Hum Divarado Fodeu É Só eu Com ele Eu não sei Opa Agora eu sei Nossa Que merda Não vi que tava Pra recarregar Uhul É De kick Galera Só na mira ali Palhaço Tô sem bala Galera Sem bala Nossa Eu fiquei na mira Sai Sai Volta Volta Agora foi Todo mundo Cadê ele Cadê ele É Mano Ele tava de W Também Tenho certeza Tá faltando um O parceiro tá lá Vai levar Vamos levar Vou tocar de mapa Isso aí 32 barra 2 E Pega um mapa Que seja Direto Aqui Bom Office Não Agora Dando votação Olha Deserto Eu acho bacana Beleza Ah não Mas eu não quero Nesse mapa Não Ah não Pode ser Pode ser Pode ser Demorou Aqui é bacana Vamos pegar Eagle Cara Anaconda Também é bacana Mas aí É de lei Quem nunca Mitou com a desert Só vamos Então Vamos ver Tchau Nossa Tô tomando Só red Para você Parcerinho Só falta um Isso Porque a gente Tá com carinha A menos Até sim Onde ele tá Será que não consegue Levar na faca Acho que dá Deixa eu carregar Deixa eu carregar Aqui Aqui Ó Oh Bom Já foi Então Vou comprar Aqui Colete Beleza Agora a gente Toca de lado Aqui Sei que os caras Vêm invadindo Nossa Eu tomei um pescoço Que doeu Eu não levei Tem um shark Caraca Nossa Que mito O cara tem Tem um cara Com o meu nome Bom Esse eu levei Ele foi o cara Que me deu o pescoço Pé esperto Sem colete Cinquenta e seis E cadê o cara Que eles estão atirando Onde o cara Tá vendo Tem gente Aqui Nossa Que camper Velho Que camper Vamos ver se tem Gente ali em cima Tem Tem dois ainda Não cheguei A levar Acho que eles vão descer Tem quatro Vivo Dois Estão lá em cima Ficar esperto Bom Agora Ah Moleque Cadê você Aparece aí Põe a cara Bom galera Só lembrando Deixa aquele like Galera Se não for inscrito Se inscreve no canal Compartilha nas redes sociais Clicando no sininho Pra estar recebendo notificação Toda vez que tiver um vídeo novo No canal Eu também não dando Ei Os caras desceram Então Achei Uhul Mais um pouco rodava Minha vida foi no limite Ali Mas não deu pra ele Galera Não deu Não deu Não deu Vamos ver até quando A gente consegue Chegar nesse mapa Sem tomar Nenhuma kill Deixa eu comprar aqui Coletinho Básico Se não Dá ruim O time já está Enfrentando ali Vai vendo Vou ajudar aqui Então um pouquinho De dano ali Já foi tudo 18 barra 0 Vamos ver Até onde a gente chega Será que esse cara Vem por aqui Não sei Vai ser Não está ali A mira é bacana Aqui Opa Vem sim Eu vou Recarregar aqui Deve estar aqui Só um red Para você Parceiro Eu acho que está ali em cima Falei Sabe que está Falta só mais um Só que só tem eu também Cadê esse filho da mãe Nossa Está aqui embaixo Hein Caraca De onde está vindo o tiro Fala que veio dali Mas da onde Caraca O cara estava do lado De mim Da onde o cara veio Que mentira Nossa O jogo trollou eu agora De verdade 22 barra 1 O jogo trollou Legal Ih Mano Que relaxo Quer saber Vou invadir geral Agora galera Agora eu fiquei puto Ih Não tem Não vai dar para comprar Então vou pegar 12 aqui E um colete só Porque eu quero Para comprar aquela arma Para invadir geral Bom Já foi aqui Deixa eu tentar Encarar aqui Não Babaca Não vai dar para comprar Aquela arma 5500 Vamos levar já Para levar Cadê os caras aqui Nossa Não tem nem como Cara de W De frente Aí ficou ruim Não tem nem como Bom galera Fazia assim Vamos para o próximo mapa E Vamos mudar o modelo Aqui galera Tem um modelo aqui Muito louco Clássico Nossa Mas propaganda Rebenta A parte ruim do jogo É isso Clássico Zumbi mod Galera Vamos ver como Que é esse Desse modo Não sei E vamos Na desert E partiu Nunca joguei Com o Zumbi mod Tá Acho que Só muda os carinhas Começou os carinhas Do terrorista Bom Como não Como eu quero Levar esses caras Só vamos Será que os caras Vão vir Tipo Morder a gente Então O que eu vou fazer Eu vou ficar em banda Ó Já veio a gente ali Nossa Que porra é essa É mesmo Esse cara Vem só com a faca Olha aí Você é louco Cara Fica isso Não dá não Cinco Cara Ui Tipo Atirei nos caras E nada Dos caras morrer Porra é essa Agora eu sou zumbi É isso Que eu não tive a opção De comprar Ah bom Mano Então Se for desse jeito Tem que ser assim Caralho Caraca velho Que louco Os caras Nossa Mas vem muito rápido Vem no gás Nunca Caramba Pistola Consegui levar tudo Nossa De novo Caraca Eu não consegui Aí ó Tipo Ninguém Mano Eu levei ninguém Que foda Mano É muito trash Esse modo É muito louco Vem todo mundo Junto Tipo Vamos de novo Caraca Que foda Que foda Eu não posso comprar Ah Eles vão Transformando Em zumbi Ó Calma É correr Corre Deu uma facada Ali Hum Eles vão transformar Todos em zumbi Mano Então Tem que Ser ligeiro Essa vez aqui Não Galera Não Muito 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 Louco Esse mod Galera Eles vão Transformando E vão Tipo Aumentando A quantidade Que eles Tem Mas eles É muito Rápido 6 Barra 7 Tá vindo Mais Caraca Eu já matei Muito Aqui Não pode Vincar Por Enquanto 4 Barra 7 Acho Que eles Morrem Eles Ficam Normal 6 Barra 7 De novo Mano Não Acaba Mais Vai Acabar Minha munição 5 Barra 7 Isso aqui Meu dano Foi muito Grande Mas não Dá Não Caraca Foi no Limite Mano 6 Balas Acabou A gente Venceu Mano Essa Foi Foda Cara Passei Um Medo Da Porra Aqui Não Tem Noção Bom Aqui Acho Que o Canal É Comprar Isso Aqui Dá Para Comprar Galera É Aí Sim Galera Vamos Ver Agora Como A gente Se Sai Foi Bem Agora Subi Lá 23 Barra 2 Ficou Muito Lento Agora O Muitinho Está Levando Pelo Menos Está Melhor Caraca Eu tentei Ajudar Mas Não adiantou Dois Morreu Nossa Deu Deu Não é Muito Bom Que Sa Arma Não Galera É Pesadona Você Ficar Tipo Aqui Né Ficar Vindo Aqui Esperando A galera Vim Aqui Ó Nossa Não deu Tempo Cara Muito Muito Foda Galera Mas Muito Louco Esse modo Zumbi É bom Para treinar Você Ficar Mais Foda Mas É Cara É Muito Foda Bom Galera Eu Ficando Por Aqui Espero que Tenha gostado Do vídeo De hoje Muito Bacana Esse jogo Lembra Muito CS E O canal Que é Para Mobile Galera Bom Lembrando Galera Se curtiu Deixa aquele Like Compartilha Nas redes Sociais Não se esqueça De se inscrever No canal E clicar No sininho De notificações Galera Ficando Por aqui É Nóis Fui